Jesus, com o seu corpo, ajudava as pessoas. Jesus, quando aqui esteve, recebeu um corpo de luz, fluídico, tangível, e com ele, desde que era pequenininho, ajudava as pessoas. Jesus usava a sua boquinha iluminada só para falar coisas bonitas. Era tão inteligente que ensinava até os doutores da lei sobre a beleza da criação de Deus. Jesus, com as suas mãozinhas divinas, trabalhava desde criancinha, ajudando o seu papai José na carpintaria. Quando cresceu, Jesus usava a sua boquinha para falar sobre o reino de Deus para as pessoas. Jesus usava as suas mãozinhas para curar as pessoas que estavam doentes, os homens que eram leprosos e que sofriam com as feridas no corpo. Com os seus pezinhos, ele andava pela praia, ensinando as pessoas sobre Deus. Jesus sempre usou cada parte do seu corpinho para o bem e ensinou as pessoas que todos devem usar o seu corpinho para fazer o bem também. Numa tarde, quando o sol morno batia sobre a grama macia, Jesus foi se sentar na sombra de uma daquelas árvores, na companhia dos seus discípulos. Mas, sabendo que Jesus estava ali, aproximaram-se várias e várias criancinhas que saíram correndo para abraçar Jesus, cheias de amor e alegria. Mas, os discípulos de Jesus olharam sério para elas e falaram, Saiam daqui! Ele precisa descansar! Vocês vão importunar o nosso mestre! Ah, mas Jesus olhou para os seus discípulos e disse, Deixai, vê a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Porque as crianças são simples, puras e alegres. É preciso ser assim para chegar ao reino de Deus. E todas as crianças que ele estava, aproximaram-se de Jesus e abraçaram-o com muito amor e carinho. E Jesus olhava com um carinho tão grande, mas tão grande. As crianças vibravam de emoção, pois sentiam o calor daquele amigo, o carinho e a atenção que dispensava a elas. Jesus confia nas mãos de cada criança para que possa fazer o bem a todos os que estão em sua volta. Jesus reconhece que, se as crianças de agora quiserem, a terra, no futuro, será melhor, mais sábia e mais feliz. É por essas razões que o Divino Senhor, se aguarda a compreensão e o concurso dos homens e mulheres bons, também espera a cooperação das crianças fiéis. Jesus reconhece que, sejam elas. Jesus reconhece que, sejam elas. Deus reconhece que, sejam elas. A CIDADE NO BRASIL